Alô gente abençoada do canal, Joel, eu sou o Florencio Gente, estamos aqui na Vila Peladas Zona rural aqui, bem pertinho De Caruaru, Pernambuco Tá gente, aqui estamos em um loteamento Tá Loteamento todo demarcado Zinho aqui, inclusive Com construção já Na área perto aqui, ó Tem a construção aqui, terrenos Que foram cercados aqui também, ó Tá, todos esses lotes foram Vendidos aqui, na época, há um ano e pouco Atrás, tá gente Temos as marcações Esse terreno aqui, gente, ele tem O rapaz tem cinco terrenos no lado de cá Sete por vinte e um E cinco terrenos pro lado de lá, são dez terrenos Unidos Formando trinta e cinco metros Por quarenta e dois Tá gente, trinta e cinco Por quarenta e dois Como vocês podem ver, ó Aí ele começa A partir Dali, ó Perto da moto, tá vendo Ela é da frente Do quatorze Aí vem Cinco terrenos Pra frente E demarca lá pro outro lado Tem uma rua também, tá gente São cinco do lado de cá E cinco do lado de lá Formando trinta e cinco Por quarenta e dois Pedida aqui, gente Quarenta mil, tá Tem preço de venda Vou mostrar a vocês agora Em imagem aérea Ele é bem pertinho da vila, tá Bem pertinho da vila As casas já são aqueles muros ali, ó Aquela parte de cima já é Faz parte do vilarejo Uma chegada toda pissarrada Vocês podem ver Tá vendo Lá pra frente Só chacra De altos valores Doze KMs Da cidade de Caruaru Doze KMs Da cidade de Caruaru Pernambuco, tá Vocês vão ver agora Imagem aérea Ele é um terreno Parcialmente plano Tá Vamos agora Mostrar a vocês Imagem aérea Pra gente ver Com detalhe O lote, tá gente Pra gente ver A Na Marro Marro Sa rev Seja Ca Pra gente ver Tam Ele é muito E Ma Li é M Contra S Amém. 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 Amém.